A nossa alegria de estar aqui nesse empreendimento importante, importante para Camantiga, importante para a Ceilândia, pelos empregos que gera e sobretudo eu queria cumprimentar os empreendedores que acreditaram em Camantiga, que acreditaram na Ceilândia e trouxeram os seus empreendimentos para cá. O que os maiores privilegiados são os apresentações das necessidades, com os supremos gerados e com o benefício para o voto. Parabéns por Patino e para a Ceilândia e parabéns para o votado, por trazer o empreendimento importante para a Ceilândia. Muito obrigado.